Venho nesse momento aqui comunicar que recebi agora há pouco o resultado do exame que tinha feito o Covid-19 para tirar uma certeza se tinha sido ou não contaminado por esse vírus. E venho aqui agora, como falei ontem na live, já havia dito antes que qualquer resultado eu seria o primeiro a estar colocando e expondo o resultado. Então nesse momento eu vou dizer que o resultado do meu exame chegou, deu positivo o Covid-19 e mediante as regras que eu já vinha cumprindo, ouvi mais esclarecimentos hoje dos profissionais técnicos do município me orientando para concluir o meu tratamento. Então de já dizer a toda a população que estou aqui, vou continuar firme mantendo-me com o meu processo de tratamento para que eu possa voltar a trabalhar o mais rápido possível, levando segurança para o nosso povo e buscando de certa forma também servir de exemplo. Eu muito otimista, com muita fé, mas mesmo assim estou aqui eu com o vírus e não vai haver nenhuma interferência, se Deus quiser, na questão da minha saúde. Enfim, estou bem e peço à população que tenha bastante cuidado que aquelas pessoas que realmente possam ficar em casa, que fiquem em casa e salvar as ruas as pessoas que realmente têm a necessidade extrema de estar buscando algo de grande interesse que seja para a sua família ou para si próprio. Mas é muito importante termos esse cuidado, termos essa precaução de segurança para mantermos assim a coisa equilibrada e daí mudarmos o quadro do nosso município com certeza da nossa região, que eu tenho certeza que esse exemplo vai servir para todas as pessoas que possam estar vendo esse vídeo. E aí E aí